E aí pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar um tema bem legal, bem interessante, vamos falar sobre a vitamina B9 que é o ácido fólico ou metilfolato, um pedido de várias pessoas pedindo, mas o último pedido foi da Sandra Soares então estou cumprindo o que eu prometi para você Sandra, vamos falar hoje sobre isso, a importância da suplementação do ácido fólico, do metilfolato, explicar certinho para vocês, no final passa a dosagem correta e a forma exata de se usar antes de mais nada e como sempre, sempre eu peço para vocês, se gostarem do vídeo, dar um joinha, apertar o sininho para receber as notificações se inscrever no canal e se vocês gostarem do vídeo, compartilhar, nosso canal está crescendo cada vez mais, está bem legal estou muito feliz, muito contente, espero que esse vídeo seja bastante proveitoso para todos, tá bom? então, a vitamina B9, que é o ácido fólico ou metilfolato, mas como assim? Qual a diferença? na realidade, o ácido fólico que está presente nos alimentos, ele necessita se transformar em metilfolato que é a formativa dele, então o que acontece? 30% das pessoas tem dificuldade de converter o ácido fólico em metilfolato, que é a formativa dele, tem uma enzima que é a metiltetraídrofolato que transforma o ácido fólico em metilfolato mas peraí, como assim? Veja bem, a importância do ácido fólico na suplementação da gravidez a mulher grávida, isso é uma suplementação já aprovada toda mulher que vai engravidar tem que suplementar, começar a suplementar com ácido fólico e durante a gestação também suplementar com ácido fólico, principalmente no primeiro trimestre de gestação para evitar que dê doenças tipo espinha bífida tenha uma alteração no desenvolvimento do tubo neural que pode dar espinha bífida, nascer com anencefalia pode dar aquelas fendas falatinas pode fazer inclusive a mulher ter o parto prematuro ter descolamento prematuro de placenta então existem alguns riscos quem usa ácido fólico evita de ter esses riscos só que o ácido fólico, como eu disse 30% não converte na formativa metilfolato então é muito importante, pessoal repor com o metilfolato por quê? porque essa deficiência dessa enzima que não converte a gente já pula ela a gente não depende dela não importa se a pessoa tem ou não você já vai na certeza, na segurança já dá para a pessoa a gente já dá para os pacientes o metilfolato pronto você evita 30% das mulheres grávidas acharem que estão tomando ácido fólico que estão para ter esses benefícios que eu falei só que na realidade 30% não estão tendo porque não converte para a forma ativa e é a forma ativa metilfolato que age ok? então a importância da vitamina B9 do metilfolato gravidez para evitar essas complicações outra coisa muito importante ele faz a conversão da homocisteína em metionina o que é isso? o excesso de homocisteína que isso dá para ser dosado no sangue está relacionado com inúmeras doenças doença no coração pode dar trombose na pessoa venosa fica com as pernas com trombo nas pernas e pode causar ser um dos precursores da formação do câncer a homocisteína é extremamente importante e a vitamina B9 faz com que essa homocisteína não se acumule no sangue ela se transforme em metionina e vai embora acabou então é importante você que nunca dosou a sua homocisteína dose sua homocisteína no seu sangue se estiver alterada elevada você tem um determinado risco de desenvolver problemas no coração trombose como eu disse e câncer então é importante você suplementar com ácido fólico ou metilfolato que é a forma ativa do ácido fólico ok? então pessoal além disso tem vários estudos mostrando a importância do metilfolato na depressão na ansiedade isso é uma coisa assim bem definida e uma coisa também que é muito comum a deficiência de ácido fólico ele leva a pessoa a ter uma anemia semelhante na verdade igual a anemia por deficiência de vitamina B12 que é uma anemia que deixa as células as hemácias grandes volumosa sem função e isso leva a circular no sangue não leva oxigênio adequadamente para os tecidos então a pessoa fica com fraqueza sinais de anemia fraqueza sonolência palidez a pessoa tem canseira fácil sinais típicos de anemia e isso pode ser ocasionado pela deficiência de ácido fólico como é que a gente consegue encontrar o ácido fólico na natureza o ácido fólico está presente em verduras tudo que é verde tem ácido fólico só que tem um problema teria que consumir a verdura no dia que ela foi colhida porque se você consumir a verdura três dias depois 70% do folato que tinha nessa verdura já se perdeu já não funciona mais então esse é um grande problema nos dias atuais nem todo mundo tem o privilégio de você ter uma horta na casa ou comprar de um fornecedor que tira a verdura naquele momento para você consumir então isso é uma coisa importante e também se perde muito quando você eleva a temperatura você vai fazer um espinafre um brócolis mesmo que fresco da hora você elevando muito a temperatura você também acaba perdendo uma quantidade importante de folato então o ideal seria comer folhas verdes cruas ele está presente também no levedo de cerveja está presente na semente de linhaça na gema do ovo no fígado então tem na natureza o ácido fólico só que tem esse problema da conversão dele para a forma ativa que é o metilfolato existem algumas coisas que a gente usa que diminui a absorção do ácido fólico das verduras da carne como eu falei o que é isso quem bebe o alcoolismo diminui bastante essa absorção o uso de bloqueador de bombas de prótons como o meprazol pantoprazol esses remédios que diminuem a acidez dos antiácidos e existem pessoas também que ficam deficientes porque na absorção não só na absorção porque a pessoa não come faz uma dieta restritiva pessoa que faz regime por muito tempo deixa de consumir às vezes uma quantidade suficiente dessa vitamina B9 isso pode levar a pessoa a apresentar homocisteína elevada anemia megaloblástica depressão várias coisas como foi falado por isso pessoal é muito importante suplementar da maneira adequada ok uma coisa só que eu queria deixar bem claro para vocês existem alguns medicamentos também como o metotrexate que é muito usado para quem tem doença reumática que a pessoa precisa suplementar com o metilfolato porque esse medicamento impede a transformação do ácido fólico em metilfolato então é importante suplementar também existe também alguns medicamentos para tratamento de doenças inflamatórias intestinais como a sulfasalazina que também impede essa transformação então a gente tem que ficar atento muito atento a isso em relação a exames é o exame de sangue o hemograma que você consegue detectar se a pessoa está com essa anemia e a homocisteína que você consegue dosar no sangue que pode estar elevada essa homocisteína o ácido fólico pode ser dosado no sangue também só que não significa absolutamente nada por que? ah, estou com ácido fólico bom tá bom mas será que está transformando em metilfolato? não sei teria que fazer um teste genético para saber se o seu corpo é capaz ou não de transformar o ácido fólico em metilfolato não precisa suplementa com metilfolato e acabou pronto é bem tranquilo qual a forma ideal de suplementação? metilfolato sublingual seria o ideal se for sublingual pode-se usar uma dose menor você pode usar 500 microgramas a 1000 microgramas tranquilo sublingual uma vez por dia se for via oral você vai engolir o comprimido metilfolato 3 a 5 miligramas por dia por que a dose maior? porque quando você ingere e tem que cair no estômago o medicamento vai depender de absorção se o seu intestino está absorvendo bem ou não esse medicamento então sempre uma dose um pouquinho maior quando for via oral não recomendo a suplementação com ácido fólico como eu disse por esse motivo além do que a suplementação com ácido fólico não metilfolato ele compromete a absorção de zinco e também ele inibe a absorção de alguns medicamentos anticonvulsivantes como o fenobarbital ok pessoal? contraindicação para o uso de ácido fólico metilfolato pessoas que tem câncer não devem usar metilfolato mas peraí como assim? se ele diminui a homocisteína e diminui a chance de ter câncer por que ele não pode ser usado em quem tem câncer? porque a pessoa que já está com câncer e você usar o metilfolato ele aumenta a chance de dar metástase e ele aumenta a circulação tumoral então ele é contraindicado em quem tem câncer então quem está fazendo tratamento está com algum tipo de câncer é melhor suspender a suplementação com metilfolato ácido fólico B9 como independente do tipo que for ok pessoal? esse é o recado de hoje espero que vocês tenham gostado é um assunto muito interessante muito legal e que resolve previne muitas doenças no futuro ok? grande abraço boa semana para vocês qualquer dúvida que tiverem deixem nos comentários e sempre que possível estou respondendo grande abraço até mais tchau tchau e aí e aí Legenda Adriana Zanotto